E olha só meus queridos, estamos aqui no Anime Fighters e hoje eu tava afim de dar uma riscada boa aí, né mano? Eu tenho o meu primeiro divino aqui, cara eu queria transformar ele em Shine ou eu queria transformar o meu Star Wars da Solid Gold em Shine E hoje eu tenho esse desafio aí, né? Eu vou tentar aqui ficar farmando os meteoros e também vamos dar umas giradas aqui nas frutas, cara Pra gente conseguir juntar um patrimôniozinho e fazer o nosso secreto Então a gente tem aqui, ó, eu não vou gastar muito Robux, porque eu tô ficando pobre de tanto girar essas coisas Mas a gente tem que girar no cara da fruta aqui A gente tem o que aqui? A gente tem 5 frutas secretas, eu queria arrumar pelo menos mais 5 Pra poder arriscar aqui, fazer uma aposta, né cara, transformar o nosso em Shine Caras, fala pra vocês que eu consegui transformar mais uma Mythical Shine aqui com pura sorte, galera Foi pura sorte aqui a Mythical Shine, 14% de chance eu tinha de transformar e eu consegui, mano Eu fiquei muito feliz, cara Então vamos girar umas frutinhas aqui, eu vou girar pelo menos umas 10 Dar uns 10 giros aqui, uns 1.500 Robux gastando essa brincadeira aí Mas, mano, é porque eu preciso aí realmente dar um upgrade, cara E se vier fruta divina, aí eu giro, vou girar com vontade Essas frutas aqui já não funcionam pra mim, né? Tinha que ser pelo menos Metical pra eu tá fazendo minha Craft Shine também, né? E eu vou farmar muito, né? O meu DPS tá aumentando, o meu DPC tá aumentando Né? Eu não tô... minha internet não tá tão boa, mas... tô conseguindo me virar bem Aí, frutinha Mythical, tá vendo? Que já ajuda, cara Vamos dar mais um girinho E pelo amor de Deus, vem umas frutas secretas aí Eu queria pelo menos juntar umas 10 Eu vou ficar de olho no meteoro aqui também Olha só, fruta divina, hein, galera Nossa, podia vir outra, hein? E olha só, mano, é duas, né? É duas, cara, olha aí, olha aí Se vir mais fruta divina, a gente pode arriscar o nosso divino, hein? Olha aí, ó, até avisa aqui, ó, que eu consegui girar duas frutas divinas, cara Olha isso, galera, que maluquice, mano Não vem o secretinho, não vem o secretinho Olha a fruta divina vindo de novo Vem o Metical, hein? Será que a gente já pode arriscar um Craft aqui de Metical, mano? Ó, tem 4, hein? Vamos arriscar, velho, com 4? Da outra vez eu consegui com 3, hein? Por que não arriscar agora? Já testar a nossa sorte aqui tem bastante... Essa aqui a gente arruma fácil, né? 18%, não é tão ruim, vai Vamos lá, mais uma, aí só vai faltar mais uma, galera Só vai faltar mais uma pra fazer o nosso Craft Shine aqui, velho Se vir, vem Ah, galera, foi eu Nos vídeos eu não tenho sorte, mano Por que, mano? Nos vídeos eu não tenho sorte, cara Mas eu preciso girar muito aqui as frutas Preciso muito girar, cara Ah, mais uma fruta divina Ah, não, por favor, mano Foi por muito pouco, galera Meu Deus, eu... E hoje pode ser que eu perca meu divino Perca meu secreto, viu? Vocês estão adorando esse tipo de vídeo, né? Olha a fruta divina passando direto de novo, né? Meu Deus do céu, cara Fazer uma aposta assim dá uma dor no coração, né, galera? Perder o personagem inteirinho aí Não é a melhor opção, né, cara? Olha, já veio um secretinho Duas secretinhas Duas secretinhas Que isso, cara? Foi quantos aí, hein? Quantas frutinhas secretas, cara? Dez, mano Vamos ver a chance de dez, galera Eu vou girar mais um pouquinho Porque pode ter uma chance Né, velho? Vamos ver aqui Vamos selecionar Com dez frutinhas Quarenta por cento, hein, galera? Meu Deus, mano Tem que deixar pelo menos cinquenta por cento, hein? Não, vamos girar mais um pouquinho A gente deu sorte, né, mano? Caramba, viu? Duas frutas secretas num roll, cara Cara, eu tô com medo, velho Juro pra vocês que eu não tô confiando muito, não Ah, pelo menos tá vindo coisa boa, cara Vamos girar mais um Já já vai aparecer um meteoro também Olha, vem fruta divina Vem, vem Beleza Frutinhas miticais aqui Agora tem quatro, hein? É bom juntar mais, né? Pra não ficar se arriscando tanto Toda vez gastando fruta à toa E vamos lá Tomara que venha mais uma secretinha Cara, será que a gente arrisca a nossa estarosa, mano? Cara, que medo, velho Cara, eu tô em choque aqui, mano Olha, tem mais secreto Tem mais secreto Vai dar pra arriscar melhor, hein? Rapaz Vamos girar mais um pouquinho Quantos giros eu já dei aqui? Vamos girar mais umas quatro vezes aqui Aí agora a gente vai arriscar Cara, que agonia Meu Deus do céu Mas é tudo pelo conteúdo, galera Meu Deus, velho Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Fruta divina Ah, não vem, mano Beleza Mais dois giros, hein? Olha uma fruta Já veio o secreto de novo Vai aumentar a chance E uma divina? Ah, veio divina, cara Meu Deus, velho É agora então, galera É agora, foi agora Chamou o Solid Gold Com 14 frutas aqui, mano A chance é maior para 51% Galera Meu Deus do céu, mano E agora, hein, cara E agora, mano Sorte tá do meu lado? Vamos lá, galera Vamos lá, mano Esse secreto é muito importante pra mim Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus Mano, eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Que esse jogo fez isso comigo Meu Deus, mano Não, velho Ah, foi sacanagem, hein, galera Meu Deus do céu, mano Nossa, me deu vontade de quitar Total, velho Meu Deus do céu, mano 50%, não conseguimos, cara Meu coração, cara E agora, velho Deu F, galera Será que a gente tenta fazer um secreto shine ainda? Cara, eu tô abalado agora Fiquei abalado Perdi muito DPS agora, né Inclusive E agora? O que eu faço da minha vida, cara? Meu Deus, mano Eu tô em choque, cara Eu tô em choque Não acredito que aconteceu isso, velho Secreto Solid Gold Foi de F, galera Infelizmente Deixa nos comentários aí O que vocês acharam desse vídeo Eu achei entristecedor aqui Meu farm vai lá pra baixo Eu vou juntar frutas divinas aqui Pra tá fazendo esse vídeo do divino E é isso, galera Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Se vocês estão gostando do conteúdo Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.